Olá, criptomaniacos! Saudação, Bucana! Aqui quem me fala é o Bruno de novo, né? Hoje eu fiz um bocado de vídeo pra vocês, vocês estão machucados pra me seguir. Sim, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Teve um airdrop da RAI aqui, né? Ainda não fiz o KYC, tá bom? Vou entrar aqui na RAI rapidinho, né? Aqui, ó. Aqui na RAI, né? Normalmente tem que fazer o KYC aqui. Vou entrar no Telegram deles, ok? Onde é que a gente faz o KYC, galera? Rapidinho, papapê, papapê, pipipi. Acho que é aqui. Ah, não, aqui é o tutorial. Flag. Esse pessoal corre aqui, meu irmão. Tu é doido, né? Não, não é isso. Mas, bom. Eu sei que dá pra fazer o KYC. Me dá um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Deixa eu fazer aqui o KYC. Vou procurar onde a gente faz o KYC. Pera aí. Bom, eu achei aqui no web. Aqui. Eu acho na RAI do Lá, Bitcoin, HT. Acho que tá bonita a plataforma, hein? Tá até bonita. Ok. HT. Aqui, acho que tem o que dá. Esse doido tá muito quente. Ah, é aqui, galera. Aqui você vai botar seu número e tudo mais. Você vai poder fazer o kick, tá bom? Aqui no app. Desculpa eu ter demorado a raciocinar. É tanto da plataforma, mano. Tanto da plataforma. Tanto. Isso daqui, vamos levar. Tanto da plataforma. Então, você vai botar aí o seu kick e tudo mais. O referencial meu, eu acho que ainda dá pra fazer o airdrop. Todo dia você vem de uma linha, né? Ou de noite, ou de tarde. Faz uma vez por dia, né? Vai vir no link que eu vou passar por vocês. Você vai preencher o airdrop, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Eu preenchi o airdrop no início aqui. Feito isso, você vai vir clamar. Todo dia, por exemplo, eu coloco aqui e começo aqui. Eu vou clamar. Clamar diário, né? E aqui, a gente vai tirar o link pra poder estar passando. Pra gente ganhar no referencial, tá bom? Pode entrar na comunidade. Ah, é aqui o Uddraw, galera. Mas é a mesma coisa. Vai pra aquele mesmo lugar lá, tá vendo? No kick aqui. Vai pro mesmo lugar que eu fui no negócio. Se não me engano. Tá vendo? Vai fazer o sem gueto. Aí você vai entrar. Vai botar seus dados aí. Eu tô com 30 pau aí, mano. Deve estar com uns 40 já. Que todo dia eu venho. E aí tem um vídeo novo aqui. E a gente vai ver o vídeo do Samuca também. Deixa eu colocar logo aqui em francês. Pra galera que me segue em francês aqui. Tá sendo um pouco atrasado. Mas é assim mesmo. Só um ligar pra isso. Vê quem quer, cara. Não posso fazer nada. Eu não vou editar, não. Tentei pra isso, não. Desculpa lá. Então. Aqui, ó. Oi, pessoal. Hoje eu vou te ensinar como ganhar dinheiro nos seus assuntos digitais por depositar eles em Pi. Você provavelmente vai encontrar esse vídeo relevante se você está se mantendo com as criaturas digitais como o Bitcoin, o ETH, o USDT ou outros em uma boleta digital em algum lugar. Por transferir-os de aquele boleto em Pi, eu vou mostrar como você pode ganhar renda de cerca de 40% APY em apenas alguns passos rápidos. Quanto é possível? Primeiro, para acessar renda, você vai querer adicionar em sua account na webapp na web.hi.com. Depois, pegue o menu principal por selecionar o botão flutuando e selecionar renda. Como o tópico mostra, o primeiro passo é financiar a sua account. Hi currently suporta 11 diferentes cripto-currências, mas para este vídeo, eu vou mostrar como depositar e ganhar em renda porque aquele 40% APY parece muito entusiasmado. Não vai depositar não, está na carteira dele, né? Bom, eu tenho mais ou menos isso, eu vou deixar em stake aí e vou ver no que vai dar. Bora ver o vídeo, continuar o vídeo. Então, há três variáveis que você precisa considerar. E tem, na verdade, uma ótima table no nosso blog no blog, no www.resources.hi.com que lhe dê uma melhor revisão dessas opções. Primeiro de tudo, qual criatividade você vai depositar? Para isso, você pode pensar sobre quais criaturas você tem sentindo em ídolos em seus boletos digitais. Segundo, pense sobre qual termo de duração você preferir. Isso é basicamente quanto tempo o seu depósito ou princípio vai ser fechado. Quanto tempo, né? Então, vai dar para fazer aqui de 7, 30, 90, 180, 365. É um stake, né? É 3,144. E, finalmente, a frequência de pagamento que você preferir. Você pode selecionar entre o fim de termo ou diário. Yield vai ser pagado em HIGH DOLLARS em seu FLEXIBLE, qualquer opção que você escolhe. O ANNUAL PERCENT YIELD, ou APY, que você vai ter determinado por as escolhas que você faça por esses três variáveis. A nice feature em HIGH EARNINGS é que você pode jogar com esses variáveis usando a FILTER VIEU. Você pode selecionar esse drop-down e você pode ver as diferentes variáveis de assets, lock-up period e de pagamento frequência. Então, vamos depositar alguns HIGH DOLLARS e começar a ganhar. Eu vou scrollar aqui e encontrar HIGH DOLLARS e vou selecionar DATY PAYOUT. Agora, lembre-se, que todos os anos que nós pagamos com HIGH DOLLARS. E isso acontece com HIGH DOLLARS. E eu posso ver as opções diferentes termos disponíveis. Eu gostaria de ser capaz de ganhar 40% APY se eu deposito meus HIGH DOLLARS por um ano. E aí, e aí, eu vou mostrar os detalhes. Esse é o último chance de verificar tudo antes que você commit o FUNDS para o EARNINGS. Então, se eu selecionar MAX aqui, eu vou mostrar o máximo HIGH DOLLARS que eu tenho em FLEXIBLE agora. Lembre-se, você pode apenas FUNDAR com o EARNINGS com o CURRENCI que você tem em FLEXIBLE. Eu poderia depositar todos os mas, para este vídeo eu vou depositar 5,000 HIGH. E lembre-se, o que o EARNINGS é que o EARNINGS vai ser para fazer automático. Isso daí está sendo nada mais nada menos que ensinando a botar em stake no aplicativo da RAI. Sendo que a RAI, foi feito o airdrop e muitos tubers fizeram. Eu fiz, compartilhei, nem sei se eu ganhei RAI de EFF, referência, nem sei como é que ia ter que olhar como é sobre as referências. E vai estar aí embaixo. Eu ia fazer dois vídeos só do Samuca aqui também, mas é muito interessante o vídeo do Samuca, eu não vou misturar as coisas. Então, aqui você vai estar sabendo fazer como é que eu vou botar o stake na RAI aqui. Tá bom? Normalmente tem um aplicativo da NONBACHEI, eu estou só aclamando todo dia. E quando tiver sem pau lá, eu começo a botar stake. Entenderam? Então, vamos lá, vamos acabar o fim. Bom, vocês entenderam, aí é fácil, né? Não é difícil, tem todo um... quem mexe com plataforma como a PancakeSwap, isso daqui é brincadeira. Vamos lá. E depois pressa Confirma. Obrigado por assistir. E lembre-se, há muitos mais tutoriais, só como esse, no nosso canal YouTube. Só procura para Highcom oficial e clica em subscrever. Viu? Mandou se inscrever, acabou o vídeo. A não ser longo, tchau galera, até o próximo vídeo. Agora eu vou fazer o vídeo lá das novidades da da SundaySwap, aqui com o Samucão, Samuc é sapo, bota fé nesse moleque. Vou colocar aqui, opos, fazendo react. Pronto. Então é isso galera, aquele abraço, tamo junto e fui.